Fala galera, bem-vindos ao Rodando Liso. Eu sou o Nani e hoje a gente vai falar sobre um jogo que eu não podia deixar passar. Evil Dead The Game. Pra quem não conhece Evil Dead, aqui vai uma rápida explicação. Evil Dead é uma trilogia antiga dos anos 80, de uns filmes que eram pra ser de terror e misturaram um pouco de comédia, então virou um clássico trash. Depois lançaram um remake do filme em 2013, que era mais focado em terror, e também teve a série Ash vs Evil Dead, que é a continuação da trilogia original dos anos 80. Então qual é o cenário de Evil Dead? No mundo do Evil Dead, os inimigos são os demônios. Os demônios vêm pra terra por causa de alguma magia que foi lida no livro Necronomicon Ex Mortis, ou só Necronomicon pros mais íntimos. Esse livro cria um portal, e esse portal permite que os demônios venham pra terra, possuam as pessoas, e enfim, causem um maior terror. Então na prática, a gente pode considerar que esse jogo vai ser um jogo de humanos contra esses demônios, que parecem bastante com zumbis, mas é mais ou menos um zumbi demoníaco, enfim, que fala, eles falam. O jogo vai ser um co-op PVP, 4 jogadores contra 1. Como assim? Bem, 4 jogadores vão estar assumindo papéis de humanos normais, que tem que fazer tarefas, coletar páginas do Necronomicon, fechar portais, pegar relíquias, enfim, fazer as maiores tarefas pra impedir que os demônios fujam, escapem, matem a humanidade, enfim, é o clássico. Enquanto isso, o quinto jogador, ele vai controlar o demônio Kadarian, que é o boss, mais ou menos. O boss, ele vai ter a função de impedir que os outros jogadores consigam realizar as tarefas e matem o demônio. Então, enquanto os 4 jogadores iniciais ficam tentando fazer as tarefinhas, o quinto jogador tenta matar eles. Simples assim. Básico, básico. Não tem muito o que fazer. Bem, mas esse jogo é uma inovação jamais criada antes, algo único. Não é bem assim, não é bem assim. A gente já viu vários jogos com o mesmo estilo, o mesmo formato. A gente tem Friday the 13th, sexta-feira 13, a gente tem Dead by Daylight, a gente tem Evolve, a gente tem The Silence, a gente tem Dammit, SCP, e tem vários outros que eu nem lembro. Tá aqui na minha listinha, mas tem vários. Tem muitos jogos que, enfim, não vale a pena ficar comentando. Só que tem algo realmente que parece um pouco diferente desse jogo do Evil Dead. Pelo que a gente consegue ver no gameplay, nas cenas ali que foram lançadas, os jogadores não parecem ser tão frágeis quanto nos outros jogos. Pra quem nunca jogou esse estilo de jogo, talvez não vai entender, mas eu vou tentar dar uma resumida. Quando tu é um dos jogadores que tá tentando fazer as tarefas e aparece o pós, o quinto jogador, enfim, aquele que vai tentar te matar, é quase impossível tu não morrer. Tuas únicas opções são fugir, se esconder, chorar, ficar ali num cantinho em posição fetal, dar alt F4, essas coisas. Mas, pelo que a gente vê no gameplay, aqui não. Parece que os jogadores, eles têm uma posição mais agressiva nessa situação toda. Tanto que eles estão mantendo um tiro de 12 o tempo inteiro, dando espadada, picaretada, enfim, fazendo altas coisas, altos rebuliços. Então me parece que, se os jogadores se organizam, eles conseguem bater de frente contra o boss. Talvez forçando o boss a ter que recuar e pegar eles mais sozinhos? Não sei. Vamos ver quando lançar o jogo, que vai ser ainda esse ano, 2021. Bem, pra quem é fã dos filmes, deu pra ter uma ideia aqui, vendo as imagens dos gameplays e tudo mais, que a gente vai poder jogar com todos os personagens da franquia Evil Dead. Desde o Ash Williams, que é o cara que tem a motosserra na mão, até o Rei Arthur. Pra quem não entendeu, sim. Nos filmes antigos, tem até o Rei Arthur e muitos outros personagens bem loucos. Eu aconselho vocês a assistirem esses filmes antes de jogarem, porque são filmes ótimos. Não é perda de tempo. Vale a pena vocês gastarem algumas horas ali e assistirem esses filmes que são demais. Demais. Vamos aos meios de jogar esse jogo. Ele vai ser um jogo lançado por Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series todas, Xbox One, Nintendo Switch e computador, PC. Eu tentei procurar esse jogo já na Steam e eu não achei ele nem como Kaminsu. Mas eu vi uma notícia dentro da Steam anunciando o jogo, então provavelmente quando ele sair ele vai estar na Steam. Não sei exatamente ainda a data de lançamento, mas vai ser pra ainda esse ano. Então logo mais a gente vai conseguir já experimentar esse jogo, sair dando pasadas, picaretadas, cortando com motosserra, dando tiro de shotgun, espadada, enfim. Vai ser diversificado os meios que a gente vai poder jogar em função desse universo louco que os filmes já nos trouxeram. Tomara que o jogo seja bom. Como eu disse, ele é bem parecido com outros jogos que a gente já viu no passado, não é nenhuma inovação. Mas o cenário é demais. Pra quem gosta de Evil Dead, que nem eu, afinal tem um cartaz aqui atrás de Evil Dead. Parece que vai ser bem legal. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, darem um like e comentarem aqui embaixo. Se não gostaram, um dislike e uma sugestão de como melhorar. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até mais. Falou!